O programa Conjuntura é o oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. A gente conversa agora aqui em Conjuntura com Eduardo Carvalho, que é diretor de operações do Eco Memorial, o primeiro cemitério vertical do estado de Alagoas, que está implantado em Marechal de Odoro. Obrigado pela presença, Eduardo. Primeiramente, o que é que significa um cemitério vertical? O cemitério vertical, ele traz uma inovação. O mercado, ele vem inovando nos últimos 10 anos de maneira muito rápida. E o que seria a verticalização em si? Vários países já atelizam há muitos anos, só que no Brasil sempre teve aquele, ainda, o velho sepultamento no chão. Então, o que nós criamos foi diminuir os espaços, aproveitar melhor os espaços. Então, o que fizemos? São gavetas, certo? Uma sobre a outra, entre 5 e 6 gavetas, mais ou menos. Ela é hermeticamente fechada, ou seja, não há nenhum contato com o exterior. E lá dentro o corpo vai decompondo. Isso, ele tem uma entrada e uma saída de ar. Essa entrada e saída de ar, o ar vai entrar com suas bactérias, onde vai fazer toda a decomposição do corpo e vai sair para uma estação de tratamento. Onde lá a gente faz todo o tratamento e devolve o ar para a natureza, limpo da maneira que entrou. Então, nós conseguimos controlar essa decomposição do corpo de maneira limpa, de maneira, como é que eu posso dizer, ecologicamente correta. Por isso, o nome é comemorial. E, além disso, nós economizamos espaço. Porque um cemitério comum, no estilo parque, como muita gente conhece, os mais comuns, ele tem em torno de 15 hectares. O da gente tem 3.3. Então, a gente consegue se encaixar e entrar em boas localizações dentro da região metropolitana, como Maceió, como tantas outras que não tem tantos mais terrenos disponíveis de tão grandes, com 15 hectares. Bom, certamente, por causa dessas condições que você está registrando agora, é que se diz que o eco-memorial é um cemitério totalmente ecológico. Isso, exatamente. O que acontece? Um cemitério, de maneira comum, ele tem todo o necrochorume, ele vai para o lençol, pode ir para o lençol freado, depende de várias condições. No caso nosso, por ser hermeticamente fechado, o necrochorume, ele se desfaz. Ele não vai descer, ele vai ficar lá fechadinho dentro da caixa. Então, após 3 anos, em torno de 3 anos, que é o tempo, nós retiramos essa caixa, levamos para um laboratório, onde nós retiramos o corpo e fazemos a higienização daquela caixa, que é reaproveitada, inclusive. Essas caixas são feitas de fibra de vidro, onde também, na fibra de vidro, também tem PET reciclado, tem recho de coco, recho de cana de açúcar, de bagaço queimado. Nós colocamos todo esse material, fazemos essa caixa e fechamos elas. Então, tudo o que a gente faz é tentar reaproveitar e tentar fazer melhor. Não somente no estilo antigo de fazer o septamento, que antigamente se chamava de sete pálgons de terra, abaixo da terra. A pessoa, quando adquire um espaço desse, ela adquire definitivamente? Nós temos dois produtos. Nós temos um produto, nós chamamos EcoSolução, que o EcoSolução, o que seria? A pessoa está comprando dois açoários, nesses açoários, ele fazendo o contrato com a gente, enquanto ele estiver em implante, ele tem direito ao uso também da gaveta, que eu acabei de explicar. A gente tem um outro produto, que é o produto de solução premium, onde a pessoa compra e ela é proprietária da gaveta e dos açoários, vários açoários, e esse aí, a família fica proprietária desse espaço. Então, são dois produtos um pouco distintos, para aquele que apenas quer pagar o valor mensal dos R$59,90, ou aquele que você quer adquirir a gaveta para si próprio. Então, são produtos um pouco diferentes para classes diferentes também, mas com o mesmo intuito. O intuito é o mesmo, atender o cliente com dignidade, atender o cliente com respeito, tentar fazer o melhor serviço possível, porque num momento de dificuldade, num momento muito difícil, porque a pessoa tem perdimento querido, o que a gente quer trazer é alento à pessoa. Então, até nisso, a gente também investe bastante em paisagismo, em limpeza e tudo mais, em sombras, o que a gente puder fazer para que seja um ambiente bem agradável e não seja aquele ambiente mórbido, que muitos cemitérios têm essa cara. Inclusive, quem passa lá na frente, no nosso cemitério em Marechal, às vezes para achando que é um condomínio, que aí nós fizemos uma entrada bacana, fizemos, investimos bastante em verde, no intuito justamente de trazer tranquilidade, trazer um ambiente bem agradável. A pessoa se pretender adquirir definitivamente um espaço desse, quanto é que ela iria desembolsar? Nós temos hoje com contratos a partir de 11 mil, onde a pessoa compra a gaveta e mais o espaço para cinco assoários. Até é bom explicar o que é o assoário, porque após a... muita gente não entende o que é exatamente o que é o assoário. Após a decomposição do corpo, você pode colocar em um assoário que nada mais é do que uma caixa. Ela também é hermeticamente fechada, limpa, onde você pode reaproveitar aquele espaço anterior da gaveta para outro corpo. Então, nosso produto tem uma gaveta e tem também um espaço para ter seis assoários ao lado. Isso num local junto, onde está lá o nome da família, todos os entes que estão lá colocando lá. Então, a partir de 11 mil, isso com superfacilitado, a pessoa tem a opção de compra. Se a pessoa chegar agora, a morte é uma coisa muitas vezes surpreendente. A pessoa tem infarto, está bonzinho, de repente morre. A família, numa situação dessa, se quiser um espaço lá no Epo Memorial, como é que ela deve proceder? Pode nos ligar, pode entrar nas nossas redes sociais, pelo site da gente. Temos atendimento 24 horas, plantão local de 24 horas, onde a pessoa ligando, tudo a gente faz naquele momento. Agora, o melhor mesmo, é a pessoa se precaver. Se programar, né? Se programar, porque o custo de fazer, isso não só porque é comemorial, mas qualquer outro custo de fazer de imediato, que a gente chama, ele é um pouco maior e ele tem um prazo de pagamento melhor do que quando você se precaver. Quando você se precaver, aí nós nos preparamos melhor e a gente costuma dizer o seguinte, se você, nosso cliente, já se precaver tudo direitinho, é só ligar para a gente que o resto deve fazer. Então, a gente não vai chegar no momento e o que acontece muito nesse mercado? A pessoa não se precavia. Então, ocorreu na mesma hora ali o falecimento de algum ente querido. Vai ligar, vai começar a parar para escolher qual urna funerária vai usar, parar para ver quem vai lhe atender. Aí tem uma figura que nós chamamos de papa defunto, normalmente no mercado, que vai ficar em cima ali querendo de toda maneira lhe atender e tudo mais. Então, numa hora dessa, ninguém tem paciência, ninguém tem discernimento bacana para pensar no melhor. Então, quando a pessoa se precaver o Eco-Memorial está preparado justamente para atendê-lo da melhor maneira possível e da melhor maneira que a pessoa quiser. De jeito que, às vezes, a pessoa falecendo tem alguns desejos e tudo mais, então está ali anotadinho, a gente vai fazer tudo que a pessoa fez de maneira muito tranquila e com certeza o cliente fica muito mais satisfeito. Além do espaço em si, do espaço físico, vamos chamar assim, do Eco-Memorial, que outros serviços vocês oferecem? Nós fazemos de tudo. Do sepultamento. Fazemos todo o serviço funeral, desde a retirada, que a gente chama de remoção do corpo do hospital, a higienização do corpo, a preparação, flores, coroa de flores. Nós temos duas capelas muito arejadas, muito bacanas para velório. O pessoal que já esteve lá elogiou bastante. inclusive, junto dessa capela tem também uma salinha que a pessoa pode descansar, quiser virar à noite e o velório quiser virar à noite. É um local com segurança de 24 horas. Então, por exemplo, vai esperar uma familiar chegar para daqui a dois dias. A gente tem um local bacana, tem uma salinha, tem um café, a família pode ficar lá, pode descansar. Então, o que nós costumamos dizer é que nós fazemos tudo mesmo, desde o começo, até o final, o Eco-Memorial está pronto para servir a todo mundo. Você já tem no seu planejamento a previsão de outros equipamentos desses aqui em Alagoas? Em Alagoas, nós iniciamos há muito pouco tempo, nós temos três meses apenas. Já houve alguns convites, mas por ser muito no começo ainda não houve, vamos dizer assim, há mais o pensamento, mais nada planejado. Nós temos o mesmo equipamento desse no município de São Caetano, junto a Caruaru. Nós inauguramos há mais ou menos dois anos com o mesmo propósito verticalizado no propósito de inovar, de fazer diferente, de mudar o mercado. Desde que nós chegamos em Caruaru foi dessa maneira, aqui em Marcial também está sendo dessa maneira. O propósito nosso é mudar, é querer fazer melhor. Como é que eu posso dizer, é um mercado que passou milhares de anos dentro de uma mesma coisa e nos últimos dez anos ele vem mudando bastante. Hoje você tem crematórios, hoje no país inteiro praticamente, hoje você já tem outros tipos de cerimônias. Então, o Eco Memorial veio nesse intuito para Lagoas, para justamente tentar inovar e fazer o melhor atendimento possível para o cliente. Inclusive, Maceió, ela demorou um pouco para atender essa inovação. Nós fomos a última capital, se não das últimas, a última capital do Nordeste a inaugurar um crematório, ou seja, o outro nós já tinha há muito tempo. Nós trabalhamos em Recife com crematório há 15 anos já. Então, a vinda do Eco Memorial acho que deu aquela chacoalhada e vai dar para melhorar mesmo e inovar no mercado. Em termos de Brasil, quantos existem? Quantos equipamentos desses existem? Olha, hoje já deve ter passado dos seus 500 equipamentos. Nós temos hoje em torno de 5% dos sepultamentos já são cremação no Brasil. Ainda é um número aquém de países envolvidos. Por exemplo, Japão e China já proíbe o sepultamento comum, só cremação. nos Estados Unidos, eu acho que a partir de 2018 eu participei de um congresso já tinha mais cremação do que o sepultamento comum. E a tendência do futuro vai ser essa. A diferença do Eco Memorial é porque ele dá o sepultamento e de uma maneira diferente, de uma maneira ecológica. Então, não tem aquela coisa de na hora... O nosso sepultamento é muito mais rápido, é limpo. Não é aquela coisa de jogar a terra em cima, de jogar a cal em cima, daquela demora, só traz sofrimento para a pessoa. Então, a tendência realmente é mudar tudo isso. Qual é a capacidade do Eco Memorial aqui de Lagos? Nós temos hoje capacidade para 18 mil gavetas. Como eu falei, boa parte delas pode ser reaproveitadas. Então, é muita coisa. São muitos e muitos anos aí de atendimento que o Eco Memorial vai poder ter até ocupar esse espaço de 3,3 hectares, que é muito pouco em relacionamento a outros cemitérios. Tá ok, nosso senhor. Muito obrigado, Eduardo Carvalho, diretor de operações do Eco Memorial, primeiro cemitério vertical de Lagos, aqui em Marechal de Eudoro, pela sua participação aqui em Conjuntura. Muito obrigado a você também, telespectador, que tem nos acompanhado. O programa Conjuntura é o oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. O que é 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 o que